Música Quanta alegria naquela tarde fria Seu corpo ao meu se unia O beijo nos trocava, amor Dá um total felicidade no meio da cidade Tudo é harmonia, alegria, poesia Na simpatia, gente na folia Nos tornamos um amor De verdade Meu amor De verdade Meu amor De verdade Ela me chamou De meu amor Eu chamei ela de amor A gente se mexa E vamos parar Na cama Feito louco Se abraçando Se beijando No dia seguinte Nos casamos Fazemos Nossa casa É um paraíso É um paraíso O que eu Eu sempre digo Meu paraíso Eu sempre digo Esse amor Verdadeiro Nasceu O mundo primeiro Minha felicidade Por ela está acontecendo Cada dia Que passa Esse amor Me transforma Em um amor Real Tudo igual O amor Meu amor Dela Amor Amor Meu amor Felicidade Meu amor Na minha felicidade Eu na felicidade Dela Amor Meu amor De verdade